Música A 16ª Coordenadoria Regional da Saúde recebeu na tarde de ontem vários equipamentos através da meta de modernização administrativa da Secretaria Estadual da Saúde. Na ocasião estiveram presentes os servidores e demais profissionais que integram o grupo. A busca por estes recursos foi reivindicada desde 2004. Hoje a prestação dos serviços será facilitada. É computador que não funciona e todo dia é uma briga. Então quando a coisa flui mais fácil, ela facilita o nosso trabalho e facilita também que a gente consiga atender bem melhor as pessoas que dependem da saúde pública. Há cinco anos atrás nós tínhamos 12 computadores aqui. Hoje nós temos 56 computadores, todos novos, além de todo esse imobiliário. Só falamos dos computadores, mas tem mesas, cadeiras, arquivos de aço, um caminhão cheio de equipamentos novos que vem substituir todos os móveis que existiam aqui, que foram adquiridos no governo do estado em 1974. As aquisições visam atender o padrão que a Secretaria exige. De agora em diante, estas mudanças irão interferir e beneficiar diretamente os 350 mil usuários dos 42 municípios atendidos pela décima sexta. De agora em diante, estas mudanças irão interferir e atender o padrão que vem substituir e atender o padrão que vem substituir e atender o padrão que vem substituir. De agora em diante, estas mudanças irão interferir e atender o padrão que vem substituir e atender o padrão que vem substituir e atender o padrão que vem substituir.